Esses são os elementos, eu vou só passar rapidinho de novo Urgência, ser único, que é a proposta única de valor Ela tem um valor adicionado na vida da pessoa, ou seja, ela tem que ter um ROI alto A pessoa vai pagar muito menos do que vale Ela tem que ter um risco reverso, ela tem que ser fácil e automática E ela tem que ter o contraste de preço